E aí pessoal tudo bem? Nos vídeos de hoje aí nós temos essa CB300 aqui. Esse é um tipo de vídeo que tem um tempão que eu estou querendo fazer aí para colocar no canal. Hoje eu tive a oportunidade de estar fazendo um vídeo desse aqui. Essa CB300 aqui ela é do ano de 2010. Então ela essa moto parece que saiu com um probleminha no cabeçote, certo? Então ela, as partidas a frio dela não está legal, ela custa funcionar. Quando pega ela fica morrendo, certo? E ela não segura lenta. A pessoa tem que ficar acelerando ela o tempo todo para ela não morrer. Então eu vou desmontar esse cabeçote aqui para dar uma olhada aí o que está acontecendo, se é só um pastilhamento que pode ser feito aí resolver o problema, ou se o cabeçote rachou mesmo e tem que ser substituído. Então gostaria que vocês acompanhassem aí comigo para desenrolar desse serviço aí. para ver se vocês conseguem perceber aí o defeito. Então ela aciona direitinho, a gente dá partida e a nossa injeção, certo? Como não, a nossa injeção já era para ela estar ligada. Ela não aciona. Se você acelerar um pouquinho aqui, capaz que ela liga. se eu soltar a mão do acelerador, ela morre. Certo? Então, é assim o tempo todo. E a gente sai com ela, anda. Se ele parar no final e tirar a mão do acelerador, ela morre. Então eu vou começar a desmontar ela aqui, vou tirar o banco, tirar o tanto de combustível e começar a desmontar o cabeçote dela. Então, o banco aqui é só tirar uma chave mesmo, até uma gancazinha aqui, você desloca o banco, aí começa a tirar as carenagens, que é o que? Um parafuso aqui, o outro aqui e um philips aqui. São dois alhos aqui e o philips aqui. Essa carenagem lateral aqui, ela vai sair do banco esquerdo. Então aqui, tirei o parafuso daqui, tirei o daqui, tirei o daqui, aí aqui agora é só puxar, né? Então, saiu. Da mesma forma eu vou fazer do lado de lá, tirar os parafusos, já tirei os parafusos do lado de lá. Então é só fazer a mesma coisa. Fechando ela para fora e ela sai. Aí agora uma chave 12. Eu vou tirar esse parafuso aqui do tanque com a 10 para tirar essa carenagem aqui do lado do tanque. Então, tem que sair também. Então, a gente tirou aqui, certo? Ela desencaixa e ela desencaixa aqui, certo? Aí aqui na lateral. Ela desencaixa também, tá solto. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa e vou levantar o tanque aqui para desconectar as mangueiras lá de baixo aqui, pessoal. E agora a gente desconecta esses dois condutinhos aqui, que é esse pretinho aqui, certo? E esse outro branco aqui. Aí, ó. Desconectou. Esse aqui é da bomba de combustível, certo? Aí aqui debaixo da bomba aqui, ó, tem um conector na bomba, certo? Eu vou desconectar ele e vou mostrar para vocês como que é feito para desconectar. Porque aqui não dá para eu mostrar como que é feito aí a... como que desconecta ele. Mas eu... depois que eu tirar, eu mostro na bomba para vocês. Então, pessoal, esse conduíte aqui, ó, que ele é ligado na bomba de combustível, certo? Então, aqui, ó. Ele vem com essa borrachinha aqui, certo? Vocês fazem o quê? Tira essa borrachinha, encosta ela lá no fundo da... Vem um caninho aqui, ó. Certo? Então, você tira a borrachinha, encosta o caninho lá no fundo, deixa ela lá, porque ela serve para não entrar poeira. Então, beleza. Tirou, arredou ela para frente, aí vocês vão pressionar essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte, ó. Certo? Pressionou essa parte aqui com força, aí você puxa o conector para trás. Aí, na hora que puxar o conector para trás, ele vai sair assim, ó. Certo? Essa peça aqui vai ficar lá no... no conduíte, certo? No... no... no caninho da... da bomba de combustível. E vai sair esse conector aqui. Aí, para colocar, você tira esse... essa pecinha de plástico aqui lá do conector da bomba e coloca ela aqui no lugar, ó. Certo? Aqui, ó. Coloca ela aqui de volta. Para você voltar ela aqui lá para a motocicleta. Certo? Olha lá, ó. Só colocar ela lá de volta, ó. Certo? Aí, aqui agora, é só plugar ela lá no conector da bomba de combustível. Certo? Então, você apertou lá, vai dar um clique, ela chegou no lugar. Aí, eu vou mostrar para vocês o conector. O conector é essa... esse pininho ali, ó. Certo? Então, a travinha, ela entra naquele ressaltozinho ali, ó. Ela fica presa ali. Então, você coloca, né? Primeiramente, eu falei para redar a borrachinha. A borrachinha vai encostar lá no segundo anelzinho lá, ó. Aqui lá, ó. Vai encostar lá. Então, vai ficar liberado. Aí, você aperta aquela pecinha plástica e puxa para trás o conector. Aí, ele vai sair. Aí, você pega o plásticozinho e coloca de volta lá no conector. Na hora de colocar aqui de novo, é só pressionar ele ali que ele vai dar um estalinho naquele primeiro anel ali, ó. Aí, ele vai ficar fixo lá. Você põe a borrachinha de novo no lugar e pronto. Certo? Para começar a desmontar aqui agora, é semelhante ao da Twister. Então, eu vou tirar esse parafuso, esse aqui. Tirar a bobina de ignição. Desconectar esse... Esse conector aqui, ó. Certo? Ele é só pressionar essa partezinha dele aqui, ó. E puxar para trás aqui, então. E desconectar. Certo? Tirar o escapamento. Chave 12. Naquele parafuso. Naquela porca. Nessa porca. Aí sim, vou arredar aqui. Vou retirar a injeção. Tirar o... Esse conector aqui também. Certo? Ele é igualzinho o outro ali. Só apertar aqui. E puxar que ele sai. Aí eu vou tirar aqui a... Esse parafuso. Né? Folgar ele. Empurrar a injeção para trás. Para ele liberar aqui o... O cabeçote. Aí eu vou tirar esse parafuso. Esse parafuso. E o outro ali. Né? Esse ali, olha lá. Tirar aquele parafuso. E já... Liberar a tampa. Aí eu volto para mostrar aí para vocês. Pronto aí. Já tirei o escapamento. Desconectei aqui. O conector aqui da... Temperatura do olho. A sonda lambda. A sonda lambda aqui também. Já desconectei. Foi embora junto com a... Com a... Desculpa. Um escapamento. Um parafuso. Uns três parafusos aqui. Da... Desculpa. A tampa. Aqui ó. É só puxar essa mangueira aqui. Certo? Ela tá solta. A mangueira da... Do suspiro aqui. Aí agora a gente vai... Tirar a tampa. Despaçar. Bola. Certo. Para fixar essa... 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 Essa tampa aqui. Vou fazer uma porcinha aqui para tirar essa... Essa tampa. Pronto aí. Agora... A gente vai tirar a tampa. Certo. Passaram cola aqui na tampa, olha, cola desgramada, mas tudo bem, aí aqui agora, o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar a moto no ponto, para ver quais as medidas que estão aqui nas válvulas, que tem que ser 15 e 10, para colocar a moto no ponto, o que eu faço, eu tirei a tampinha daqui, a tampinha daqui, certo, aí introduz aqui a chave 17 e giro o motor, aí eu vou igualar os pontos da moto, então lá dentro, vocês vão observar que tem uma marquinha lá, com a letra T, certo, olha lá, com a letra T, ela tem que se igualar com esse risquinho aqui, olha lá, certo, está batendo os dois, estão alinhadinhos, aí aqui em cima, você vai olhar esses dois pontos aqui, está vendo lá, tem um pontinho aqui e um pontinho do lado de lá de lá, certo, eles tem que estar para cima, ok, alinhados aqui com o eixo aqui, então olha lá, um pontinho ali e um pontinho do lado de lá, ok, aqui ó, pontinho aqui e o pontinho do lado de lá, ok, e lá do outro lado eu vou mostrar agora como que tem que ficar, e aqui ó, do outro lado, o in, está vendo aqui, aqui ó, o in, o ex, o in e o ex, olha lá, alinhados com a carcaça do motor, ok, olha lá, esses estão um pouquinho fora, deve ser por conta dos desgastes aí que teve, nas válvulas aí, que eu vou fazer a ferição agora do, da, com a lâmina, né, para saber se está nas medidas corretas aí, ok, agora pessoal, eu vou mostrar para vocês, ó, escape e admissão, certo, então escape, desce, então é a lâmina, cadê o númerozinho dela, aí ó, 010, ó, deixa eu ver, isso vai dar para focalizar lá, ó, 010, certo, a lâmina 010, a gente entra com ela aqui, ó, olha lá, ó, não entra, aqui, e do outro lado, olha lá, aqui, então, não, aqui ó, não passou 010, nem do lado e nem do outro, certo, tá, olha lá, ó, presa, presa, ó, e atrás, na admissão, é 015, olha lá, ó, 015, então ela tem que entrar essa lâmina 015 aqui, ó, certo, olha lá, ó, não entra, tá vendo, né, ela tem que passar ali, olha lá, não está passando lá de cá e não está passando lá de lá, tá vendo, aí, ó, aí, ó, então ela tem que entrar livre ali, então teve um desgaste aí, né, no assentamento das válvulas, então eu vou desmontar, eu já sei que o pastilhamento é certo, vai ter que ser feito, então agora eu vou desmontar e ver o pé da vela, né, lá dentro, lá onde que é a rosca da vela, se teve alguma trinca, alguma coisa, se tiver trincado o cabeçote aí, vai ser outro cabeçote, então aqui agora, para desmontar eu vou fazer o que? Vou tirar esses parafusos aqui, que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, para desencaixar aqui o comando de válvula, certo, tirar essa chapinha aqui, que é um parafuso do lado de cá, tirando os dois aqui, ela já sai, certo, é, tirar o tensor da corrente de comando lá, para liberar a corrente de comando, para eu tirar esse comando de válvula aqui, todo inteiro aqui, aí aqui embaixo, vai ter os parafusos de a chave 14, certo, aqui, ó, aqui, ó, aqui, do outro lado aqui, certo, vai ter, e lá, do lado de lá, mais dois parafusos, são quatro, ok, então vou fazer aí a retirada desses parafusos e volto para mostrar para vocês aí, como que é feita aí a retirada do cabeçote, aí aqui também, ó, aqui é o outro lado, esse aqui que eu tinha falado, esse parafusinho aqui, vou tirar, aí juntamente com os outros lá, a chapinha vai sair, o tensor da corrente é esse aqui, duas, duas, chave oito aqui, ó, tirei esse parafuso, esse aqui, ela já sai inteiro aqui, na hora que ele sair aqui, a corrente comando vai ficar livre aqui, ó, certo, e aqui dentro, tem dois parafusinhos, dois parafusos aqui, ó, dez milímetros, ó, aqui, ó, esse e aquele ali, ó, certo, vai tirar esses parafusos aí, que eu já mostrei, aí vai ficar liberado aí o cabeçote para, então aqui, ó, como havia dito antes, vai tirar só os dois parafusos aqui, ó, tá vendo, ó, puxa, ele saiu, certo, aí, ó, a corrente comando já ficou livre, ó, tá vendo, ela estava toda esticada, agora ficou livre, ó, aí, é, eu tinha esquecido de falar, ó, esse parafuso aqui também sai, ó, ele tem uma arruela do laticar e uma arruela do laticar, uma arruela de alumínio, então, muito cuidado aí na retirada dele, para não perder essa arruela, ok? Então, é só desparafusar ele aqui, tirar as arruelas, guardar o parafuso, que já vai estar liberada aí o, a parte de cima aqui do cabeçote, né, nós vamos tirar aqui agora o, o comando de volta, para dar continuidade aí a desmontagem, pronto aqui, aí agora eu posso tirar o comando de volta, né, então vou tirar primeiro essa presilha, essa aqui e essa aqui da, da frente, certo? Tirar, agora, para tirar aqui, tirar a corrente comando, ó, certo? É bem simples, é só levantar o comando, arredar ele um pouco para frente, prontinho, aí, ó, eu tirei o comando, vou tirar o próximo agora, vou tirar o próximo agora, e guardar aqui a corrente para não descer lá para dentro, né, vai, vai, tirado, sentindo, aí, aqui agora, vou tirar os parafusos 14, certo? São quatro parafusos aqui, e aqueles dois, 10 que eu mostrei, aí, anterior, pronto aí, pessoal, já tirei aqui, ó, as quatro porcas, né, que prende ali, que vai no prisioneiro, e os dois parafusos, cabeça 10, do canto de lá, ok? Agora a gente vai fazer a retirada do cabeçote aqui, ó, é só pegar ele e ir forçando ele para cima, ó, ele vai saindo, e aí e aí e aí Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Está vendo? Soltou. E agora? Deixa que está solto aqui. Tirar o pensou, a corrente com a mão. A corrente com a mão. A corrente com a mão. Pronto aí, já tirei o cabeçote, já tá aqui na mão, certo? Aí agora nós vamos ali ver, fazer a análise, né? Eu já coloquei de volta aqui o comando de volta pra não perder as pastilhas aqui. Então, vamos ali ver, fazer uma análise aí de o que aconteceu com esse cabeçote. Se o problema dele é só o pastilhamento, se teve trinca no cabeçote.